Olá, eu vim falando de vocês de novo do Quebec 38. Eu vim em Perfeito Salatino e até filmei, mas também filmei aqui que está em Juventus Moca, na Via Central, sem serviço do décimo novo trem, 2011. Esse 30, eu vi que está funcionado, sem serviço, não vai prestar serviço, não. Só está na Via Central, ó, ele está na Via Central, tá vendo?